De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer da gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continua a jornada E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer pra vencer Continua a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mais uma condenação há Mais uma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor Querido Senhor